Olá, companheiros da Educação da Rede Municipal Estadual do Rio de Janeiro. Vivemos um momento após o golpe de 2016, onde os serviços públicos estão sendo atacados duramente e nós, servidores, estamos sentindo na pele essa política. Por isso, nesse ano, é muito importante as eleições do nosso sindicato para fortalecermos a nossa luta, estarmos unidos para os ataques que ainda continuam. Nesse sentido, é importante ter renovação sim, mas renovação junto com experiência. O CEP Caxias é um dos sindicatos mais combativos do estado do Rio de Janeiro, junto com o CEP Rio, somos um sindicato só. Por isso, esse ano, estamos pedindo voto e eu apoio a Chapa 1, porque a Chapa 1 une experiência, combatividade. Foram companheiros que construíram a história desse sindicato, que, junto com a nossa categoria, conquistaram muitos avanços na nossa rede de Caxias. E, nesse momento, a gente precisa manter, continuar com a experiência e com a renovação. E a Chapa 1 representa isso, combatividade, experiência e renovação, com novos companheiros que estão vindo aí para assumir essa luta, junto com os ativos e aposentados da nossa rede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho